Oi meus queridos, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado pra dar pra vocês, não muito legal Ai cara, tá sinistro, bom, o vídeo que vocês vão ver Não tô no dia bom não galera, minha mãe tá dodói, um problema sério na vesícula, talvez vai ter que operar Tá tomando vários remédios, vários antibióticos, mas é, eu não tô muito bem Meu aniversário vai ser daqui a 3 dias, é quinta-feira agora meu aniversário Tô nem um pouco animado esse ano, eu tava pretendendo fazer uma festa aqui sábado Mas acho que não vou fazer esse, minha mãe não melhorar, torçam por ela aí mamãe, melhora logo Tá vendo, ela tá com um problema na vesícula que talvez ela tenha que operar Eu queria já pedir desculpa pra vocês, que a frequência de vídeo não tá tão alta Eu realmente não tô animado pra gravar É, não tem como a gente se animar né, meu intuito aqui é trazer alegria pra vocês Então, como é que eu vou trazer alegria pra vocês, se eu não estou tão legal É, o vídeo que vocês vão ver agora, foi antes disso tudo acontecer Foi um evento que eu fui com a Manu lá no YouTube Space Rio Muito obrigado pessoal do filme da Turma da Mônica que convidou a gente Se você caiu de paraquedas nesse canal, esse canal aqui é um reality show Eu mostro o meu cotidiano, a minha vida com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos A gente filma de tudo aqui Desculpem esse início de vídeo meio xoxo, meio pra baixo É porque realmente eu tô pra baixo Daqui pra frente o vídeo vai ser mais legal Porque esse vídeo aí foi gravado antes dessas coisas ruins acontecerem Eu só tô gravando aqui a abertura antes do vídeo Pra pedir perdão a vocês pela falta de vídeos Eu falei que ia ter vídeo todo dia Mas infelizmente tá difícil É, eu tô aqui preocupado com a minha mãe, preocupado com o Bruce Nesse vídeo inclusive eu falo que talvez ele não vai precisar operar Mas é, eu falei isso antes dele dar uma piorada O tumorzinho na pata dele tá crescendo Ele tá até ali ó Ele não tava nem conseguindo andar direito ontem, tadinho O último resultado do último exame que ele fez Saiu hoje, o veterinário ficou de me mandar por e-mail ainda Então tô esperando o último resultado O último resultado antes dele ter que fazer cirurgia Que quando o cachorro faz uma cirurgia Cachorro, ser humano, tem vários exames né Que ele tem que fazer Antes de uma cirurgia Porém, é isso pessoal Torçam pela minha mamãe, pela melhora dela Torçam pelo Bruce, pra melhora do Bruce É, eu tô passando uns dias assim meio tristonho Mas eu creio que tudo vai melhorar, viu? Agora fiquem com o vídeo aí Mais uma vez lembrando, esse vídeo foi gravado antes Das coisas estarem meio ruins E espero que vocês se alegrem pelo menos um pouquinho aí no vídeo Valeu? É nóis, a gente se vê aí Se pá eu volto aí daqui a pouco aí no canal Ou amanhã, ou depois de amanhã Pra dar mais informações pra vocês, viu? Mas de antemão já agradeço os comentários Das pessoas que já estavam sabendo disso Que me mandaram no direct do meu Instagram E é isso Valeu? Fiquem com Deus Um bom vídeo e até a próxima Salve, salve Quinta-feira, tô começando o vídeo numa quinta-feira Quase meia-noite Tô aqui fazendo um hamburguerzinho pra minha esposa Ó, já começo o vídeo fazendo vocês passarem fome O que que foi? A salve estuprou Por isso que eu já vim com a câmera pro alto Que eu sabia que tu tava de calcinha Amor, você viu o seu papá de amanhã? Meu papá de amanhã Vim meu papá de amanhã sim, carne moída Bateria tá piscando, gente Amanhã eu volto Amanhã eu vou lá pro YouTube com a Manuela Então esse vlog aqui Corta já amanhã então Porque vai acabar a bateria agora, gente Até amanhã E cortou pro dia seguinte Tamo partindo Duas horas da tarde Temos que tá lá três horas Só pegar o Uberzinho Esperar a Manu E partiu YouTube Space Vamos ver como é que vai ser esse eventinho lá É o evento da Acho que é do próximo filme da Turma da Mônica Eu não sei muito bem o que que é Enfim Simbora, partiu Olha quem tá tomando um solzinho Você tá tomando um solzinho? Olha, ele já deita todo pra ganhar carinho do pai Você tá tomando solzinho? Filhotão Galera, tem uma novidade muito boa Acho que ele não vai precisar mais operar Graças a Deus Mas depois eu explico pra vocês direito É porque agora eu tô saindo Depois eu explico pra vocês Mais notícias deles Beleza Nossa, eu tô uma bola Mas aqui todo mundo meia uma bola Assim a gente fica bonito Assim a gente fica uma bola Nossa, eu tô muito feia Eu já sou uma bola Deixa eu tirar aqui, tá muito branco Nossa, você é lindo Parabéns pra quem já perdeu Ai meu Deus Parabéns pra quem já me beijou Muito imbecil, cara Mas, sério A gente não ficou cansado Cara, quem me beija Tipo, deve ficar Caraca Minha nenê cresceu Tadinha da minha nenê Tadinha de mim Eu fui corno, sabia? Eu sei que você foi corno Olha, como é que você sabe? Ontem tava brincando de fãb Hoje tá sendo corno Não, mas você sabe Você que me falou, caraca Eu não te falei não Eu te falei que eu cornei Não que eu fui corno Não, tu tinha sido corno uma época aí Mas não tava namorando Não, não, não Agora deixa eu te contar Apaga aí Não, agora fala Foi assim Eu tava ficando sério com o garoto Você sabe o que? Você achou Aí eu falei, eu cornei ele Sendo o que? Isso aí eu sei, né? Aquele mês Você sabe Mas ele já tinha te corneado antes É, ele já tinha me corneado antes E não tinha me falado Então se ferrou, tomou também Ou seja, ele falou pro tempo inteiro Que tipo, eu era totalmente errada Da história Sendo que eu já tinha te corneado Ah, não fui teu E o que eu te falei pra não confiar Que ele já devia ter feito besteira também Facilão Gente, eu sou corna três vezes Porque ele foi pra uma festa Pega três garotas Sabe quem me contou? Isso você não pode falar Que ela falou Não fala pra ninguém Tá, eu boto um golfinho Tá Polêmica Ele é emocionado Você já me deu o título do vídeo Mas não foi corna Gente, sério Mas é aquilo O chif trocado não dói, né? Tá vendo? O chif trocado não dói Porque todo mundo um dia vai ser corno Isso acontece Olha o papo da fila do YouTube Space Mas é sério Tá bom Ai, que câmera top Queria aquela câmera Não estou mal Porque uma mulher sem chifres É uma mulher indefesa É É isso, gente Totalmente off topic do vlog Mas tudo bem Partiu, vamos entrar Chegamos Entramos no YouTube Space Rio Deixa eu explicar pra vocês Mais ou menos O que a gente está fazendo aqui A gente foi convidado Para um evento Do novo filme Da Turma da Mônica Então eu acho que o elenco Vai estar aqui Já tem os personagens ali vivos Deixa eu mostrar pra vocês Como é que está lá Opa Aqui, ó Aqui tipo é um palco Vai acontecer aqui Provavelmente O elenco deve sentar aqui E os personagens estão lá Oi, Cascão Oi, Cebolinha Oi, Mônica Oi, Magali E nesse momento A Manuela está tirando foto minha E essa foto que ela está tirando dali Vocês veem lá no meu Instagram, beleza? Então vai lá Eu estou falando de verda Tirou? Ficou bom? Vai Enquanto ela está tirando Eu estou vlogando Para não ficar um negócio estranho Eu só vou pegar a câmera sem falar nada Obrigada 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 Acabou o evento, agora aquela hora mara, sagrada, se liga, hambúrguer com pão amarelo. A gente tá se empantorrando de comida, as comidas que tem aqui no YouTube são muito gostosas, só nos hamburgotes, cachorro quente, hambúrguer, batata fuchada, um monte de coisa boa. Delícia! Tchau! 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 Tchau!